Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Vou começar mais um vlog do meu dia, gente. Acabei de colocar a roupa pra lavar ali, são 10 horas. Eu preciso lavar aqui essa loucinha, guardar essa louça, pra fazer o almoço rapidinho. Não tem nada pra colocar de salada, gente. E eu descongelei aqui um peito de frango, né? E tem arroz, tem feijão, eu ia fazer só uma saladinha pra incrementar, né? Mas só tem beterraba, gente. Beterraba, tem beterraba, laranja, batata, kiwi, limão e chuchu. Só. Mas enfim, eu vou ver o que eu faço aqui, né? Pra fazer a comida rapidinho. Aí eu vou lavar logo essa loucinha aqui. Gente, ignora meu bucho, hein? Vou colocar vocês aí enquanto eu arrumo aqui, né? Tá precisando fazer mercado, gente. Então assim, não tem um creme de leite. Tem ketchup, mas não tem creme de leite. Pra fazer um chavão novo, né? Fazer mercado. Eu até já falei lá no Instagram, gente, que eu e o William fizemos uma aposta sobre mercado, né? Que vocês sabem que a gente faz mercado por semana, por mês, né? A gente apostou que a gente vai fazer mercado por semana, porque ele fala que mercado por semana gasta muito mais do que mercado por mês. E eu falei que não, que, né? Eu acredito que gaste menos. Então a gente nunca fez mercado por semana. Só que a gente apostou, eu apostei com ele, né? Que eu seria capaz, sim, de manter a casa por semana, gente, com 200 reais. Será que dá certo? Não sei. A gente vai... A gente apostou, né? E vai ficar do dia 15 agora, desse mês, até o dia 15 do mês que vem, fazendo compras semanalmente de 200 reais. Então assim, tô esperando chegar o dia 15, né? Porque hoje é dia 13. E aí só precisa... Só falta amanhã e depois, né? Então tô esperando pra gente poder comprar as coisas, né? Os 200 reais. Bom, vou lavar a louça, gente. Vou parar de falar. Bom, vou lavar a louça. Gente, já acabei. Lavei aqui a louça. Agora eu vou cortar aqui o franguinho. Não descongelou totalmente, gente. Ô, benção. Pronto, gente. Cortei, ó. Agora eu vou temperar. Temperar com um pouquinho de cúrcuma, sal, alho e acho que só. Temperei aqui o frango, gente. Aí descasquei aqui dois alhinhos, que eu vou fazer o macarrão, né? Rapidinho. Só um pouquinho de macarrão, sabe? Porque já tem arroz, gente. Mas eu vou fazer macarrão porque... Porque eu queria salada, na verdade. Dá licença, filha. Macarrão aqui, gente. Vou fazer macarrão espaguete. Gente, a Laura quer falar um negócio pra vocês. Fala aí, Laura. É pra eles deixarem o quê? O like. A Laura tá pedindo o tempo todo, gente, no meu vídeo, like. Gente, eu tô um pouco atrapalhada gravando o vídeo. Sei o que tá acontecendo. Tô muito atrapalhada. Então acho que o começo do vídeo ficou meio bagunçado. Mas eu vou focar, me acalmar e vou fazer tudo direitinho. Bom, o frango, né? Já botou pra vocês, eu temperei. Coloquei o macarrão no fogo agora. Tem arroz pronto, vou esquentar. E o feijão também. Eu queria muito fazer uma salada, gente. Muito, muito, muito. Mas não tem tomate. E pra as crianças aqui, o principal é tomate. Não tem. Aí eu não sei se eu vou ali na moça comprar só tomate. Ai, Jesus. Fui lá buscar a situação da pessoa. Acho que não é pra vocês verem, irmão. Fui lá buscar o Nicola, gente. Acho que não dá pra vocês verem a situação da pessoa toda suada, não, viu? Vou botar água nas minhas plantas, gente. Olha como é que tá o cacto. Mas o bichinho tá... Caiu as coisinhas, ó. Taca ali água. Essa plantinha aqui, gente, eu coloquei um... Coloquei aqui, né, pra apoiar, ó. Mas ela caiu. Acho que ela morreu, hein? Cadê, gente? Coloquei assim, ó. Um palitinho pra apoiar ela. Mas a bichinha tá caindo. Eu acho que ela... Eu acho que ela morreu, gente. Não sei. Essa aqui também tava nascendo por lado. Vou encher o bichinho d'água, gente. Quero nem saber. Ele tá com sede, tadinho. Mó calor. Vocês não têm noção do calor, não. Tô quase desistindo... Tô quase desistindo de levar a Laura hoje, viu? O ventilador, gente. Calor, muito calor, muito calor. Gente, eu já ia comer aqui e não ia gravar pra vocês. Mas a comida já tá pronta. Eu tinha feito ontem ovo com batata e maionese. E então tava lá dentro da geladeira geladinho, gente. Aí eu coloquei aqui o macarrão, um pouquinho de feijão. O franguinho, né? Com cebola. E a salada de maionese aqui com ovo e batata. E eu vou comer agora, gente. Já já vou lá no mercado. Só comprar tomate, gente. Eu ia comprar aqui onde eu moro. Mas eu vou comprar lá mesmo. Que aí eu consigo comprar alface também. Hoje é quarta-feira. Dia da fruta, né? Eu consigo comprar alface, tomate. Enfim, mais alguma coisa pra salada, né? Pessoal, já fui lá no mercado. Já fui levar a Laura na escola. Cheguei, fui colocar o Nicolas pra dormir. E dormi. Cordei quase agora, gente. E aí eu boto as coisas aqui na pia, né? Pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Foi só coisa de fruta mesmo, gente. Legumes, essas coisas, né? Verduras. Eu comprei limão, né? Comprei dois limões. Comprei uma cenoura. Aqui tem alface. Não é o alface que eu gosto, gente. Mas não tinha do outro. Tinha, mas tava horrível. Eu gosto do alface crespo. Crespo? Acho que é assim. Alface crespo? Não sei. Mas não tinha, né? Enfim. Comprei uma bandejinha de morango. Que eu vou fazer um... Vou derreter um chocolate pra colocar nele, né? Melancia. Olha, gente, tava barata a melancia. Hoje tava bonito, ó. Aqui tem goiaba. Comprei duas goiabas. Um abacaxi pra fazer um suquinho. Cenoura, um pepino, tomate, tangerina e manga. E aí... Ah, e um creme de leite. A gente comprou um creme de leite. Eu já tomei mais um banho, gente. Prendi meu cabelo porque... Tentei ficar com o cabelo solto pra não ficar tão bagunçada. A gente fez um coque. Não dá certo. A gente tem que ficar de coque mesmo. Porque, meu Deus, é muito quente. Tá muito quente. Gente, voltando aqui no vídeo. Tá de noite. Eu já consegui, né? Buscar a Laurinha na escola. A gente tava deitada um pouquinho ali, gente. No quarto. Quarto do ar-condicionado, né? Porque a casa continua muito quente. São sete horas. E a casa tá pegando fogo ainda. Então tava lá. Só que eu já vim fazer a comida. Eu tô com vontade de comer, gente. Aí eu vou lavar o alface, né? Pra colocar aqui... É... De molho. Na água... No cloro aqui, né? Na água sanitária. Tá rachando. E aí eu tava derretendo aqui um pouquinho de chocolate que eu tenho aqui. Que é o chocolate que não é muito bom, não, gente. Quando eu fui usar, não deu muito certo, não. E parece que ele não vai derreter, não. Mas acho que dá pra passar no morango, né? O celular tá num carregador, gente. Acho que o celular... Ó, o cabo aqui. Parece uma cobra, né? Mas eu acho que eu já vou... Eu vou colocar logo todo esse alface ali, né? Aproveitar que eu já tô lavando. Então eu vou colocar aqui, que aí depois é só secar e guardar, gente. Aí dura mais. E já tá limpinho, né? Mas a preguiça é menor quando já tá limpinho. Só pra cortar. Vocês têm preguiça de fazer salada? Eu tenho. Eu amo salada, gente. Eu amo, tô apaixonada por salada. Mas eu tenho muita preguiça de fazer salada. Vou mostrar pra vocês o molhinho que eu faço, que eu fiz. Uma vez adorei. E aí eu tô fazendo sempre, gente. Só não tem o coentro em pó. Que tinha, acabou. Eu vou ter comprado, mas eu não lembrei. Então vai ficar muito bom. Mas vou fazer o molhinho pra vocês verem. Com iogurte natural, gente. Até se você não gosta de iogurte natural, acho que se você gosta de salada com molhinho assim, né? Você vai gostar. Porque não fica com gosto de iogurte natural, sabe? É mais pra dar uma textura no molho. Olha o chocolate aqui, ó. O creme derrete, gente. Não fica líquido assim, ó. Sabe? Nossa, muito bom. Eu tenho o frango temperado, né? Ele tem arroz, tem macarrão, tem feijão. Então eu vou fazer mesmo a saladinha, né? E aí eu frito o frango, tá? Aí, gente, pra salada eu vou usar aqui o alface. Eu vou usar mamanga. Eu amo. Eu sou apaixonada. Comida com fruta, assim. Eu amo, gente. Pra mim é uma combinação incrível. Então vai mamanga, vai tomate, cenoura e pepino, tá? Pode colocar mais coisa aí, né? Mas pra mim eu faço assim, já fiz várias vezes assim. Eu amo salada desse. Do jeitinho tá aqui, tá ótimo. Então eu vou cortar aqui. Gente, só tava ter que trocar. Olha que ela por dentro, ela tá manchada, tá vendo? Ela tá limpinha. Só por dentro que ficou desse jeito aí. Aí eu vou tirar aqui a semente do tomate, né? E vou cortar pequenininho. Eu desocupei aqui essa bacia, gente. E aí eu vou jogar aqui dentro as coisas, né? Tudo cortadinho já. Olha só que coisa linda! Linda, gente. Tem como não tá gostoso? Porque quem gosta de salada, né? Quando eu vou colocar pras crianças, né? Eu... Pra Laura eu não tiro nada. Pro Nicolas eu tenho que tirar o alface e o pepino, né, gente? Poxa, eu não sei nem dela vendo, né? Pro Nicolas eu tenho que tirar o alface e o pepino, que ele ainda não come, né? Mas tudo bem, gente. No tempo dele ele vai comer. Assim como a Laurinha também não comia. Acho que foi com cinco aninhos que ela decidiu provar o alface e gostou, né? E come. Então, tudo no tempinho deles, né? Agora, gente, vou botar essa coisa que eu não tenho então. Agora eu vou fazer o molhinho. Vamos lá, gente, ó. Vou colocar iogurte natural, tá? Esse aqui, ó, da... Vou colocar esse da Nestlé. Vou colocar aqui dentro, tá? Vou ralar aqui um dentinho de alho aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o coentro, gente. Eu coloco o coentro em pó, tá? Tô colocando esse aqui porque não tenho outro. Mas das outras vezes que eu fiz eu coloquei em pó. Vou colocar um pouquinho de mostarda. Essa mostarda aqui, gente, eu não sabia não. Mas essa mostarda aqui, acho que ela é uma das... Ela é uma das mais saudáveis que tem, né? Ó, gente. Ela tem água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Então, essa aqui é da Heinz, ó. Então, sempre que eu vou comprar, a gente compra ela. E quando eu não posso comprar dela, né? Quando eu não posso comprar dela porque ela é R$11,00 lá no Guanabara. Aí eu espero, né? Baixar o preço. Ou espero ter o dinheiro pra comprar. Eu vou colocar sal e vou colocar limão, gente. Suco de limão, né? Um pouquinho só e eu vou provar. É bom colocar uma pimentinha... Pimenta do reino, mas não tem. Vou colocar aqui o limão. Não vou colocar muito não, gente, porque o limão tem um sabor tão forte, né? Que às vezes ele se sobressai. Pronto, gente, ó. Já lavei aqui até a louça pra adiantar a minha vida. Mas aqui o molhinho, ó, pra colocar na salada, né? E agora eu vou tampar. Eu vou fazer agora aqui o morango com chocolate. Uma vez vai dar certo, né? Tá aqui o chocolate, gente, ó. Não sai daqui. Esse aqui é o máximo que ele fica derretido. Vai ser difícil. Não vai ficar bonito, mas vai ficar gostoso, né? Ó os morangos, gente. Valeu a pena esses R$7,00, hein? Acho que foi R$6,75, gente, ó. Bonito, né? Eu vou... Ah, eu tenho outro chocolate ali também, gente. Acho que eu vou derreter e colocar aqui, hein? Esse chocolate aqui eu nunca tinha comido. Aí eu comprei outro dia pra fazer brownie, que ele tava mais barato no mercado, né? Eu comprei de... Eu comprei ao leite. Gente, ficou uma delícia. Não foi pra fazer brownie, não, gente. Foi pra fazer petit gâteau. E aí tem esse pedacinho aqui, ó, que eu tô guardando com uma dó. Será que eu coloco ali? Será que eu derreto? Não sei, gente. Mas ele é muito gostoso, viu? Quando vocês tiverem a oportunidade, provem esse chocolate aqui. Ele era o mais baratinho do mercado. E eu comprei muito bom. Adoro essas observações aqui, né, gente? Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Tô com problema aí no celular, gente. Não é nem no celular. É a luz aqui da... Da cozinha. Tá muito escura, gente. Aí não tá... Como a mesma qualidade, né? Mais clara. Sempre aqui na cozinha é mais clara. Tem que resolver esse negócio lá do... Do fio, né? Vou tirar essa parte aqui, gente, ó. Acho que eu vou pegar os menores, né? Que aí vai ser menos difícil. Ai, gente. Tá lindo esse morango. Meu Deus. Às vezes eu compro um morango de R$4,00 na barraquinha, na rua. Só que é tudo estragado. Aí é R$4,00 no lixo, né? Esse aqui, ó. Pelo menos vai ser R$7,00. Mas... Muito bem gasto, né? Ai, mãe, a folga do William, gente. Graças a Deus. A gente adora quando é folga dele. Vamos ver. Deixa eu tentar logo com esses aqui, ó. Esses pratos são da minha sogra. Eu tenho que devolver pra ela, gente. Ele derrete, gente. Mas não escorre. Fica tipo uma pasta de chocolate. Vou botar aqui o morango. É, gente. Acho que não vai rolar, não, hein? Olha lá. Como é que fica. Tá bom. É assim mesmo. E nem tampou a parte da frente. Oh, meu Deus. Assim, ó. Gente, se fosse o outro chocolate, derretendo direitinho, certeza que ia dar muito certo. Sobremesa fácil, rápida e gostosa, gente. Tem como ficar ruim? Morango com chocolate? Não tem. Eu sou apaixonada por pizza de morango com chocolate, gente. Toda vez que eu vou na pizzaria, tem que ter. Tem que ter pizza de morango com chocolate. Se não tiver pra mim, não tem nem graça. Finalizar aquele super rodízio com a pizza de morango com chocolate. Meu Deus. E tem uns lugares que são melhores que os outros, assim, sabe? Que faz uma pizza mais gostosa. Meu Deus. É bom demais. Eu já fui em um com chocolate que era tão ruinzinho, assim, sabe? Que aí não prestou, não. Bom, é isso, ó. Deu pra fazer. Ih, vai dar dois pra cada. Não ficou bonito, mas eu acredito que vai ficar gostoso. Vou botar no congelador pra gelar, né? E aí eu vou fazer o resto da janta aqui, gente. Vou esquentar a janta e fazer o frango. Pronto, gente. Nossa, a luz tá muito ruim. O que tem aqui, gente, é o macarrãozinho. Eu já tinha feito mais cedo, né? Tá bem maravilhoso. Tá bem gostosinho. Aí eu fritei aqui agora o franguinho, ó. Muito gostosinho também. Tem arroz, que também é esquentado. E o feijãozinho, ó. Feijãozinho preto. A nossa saladinha. E aqui o molhinho. E é isso, gente. Olha que benção. Gente, Jesus é maravilhoso demais. Eu tava aqui fazendo a comida e pensando. Já teve dias na nossa vida que a gente não tinha nada, gente. Nada pra comer. Tinha arroz e ovo. E era isso. E tinha dia que não tinha nem o ovo. Era só o arroz. Mas, gente, Deus é muito perfeito, sabe? Tava fazendo comida e pensando, né? Deus é muito perfeito, gente. Muito perfeito. Olha como tá ruim a luz, né? Sempre a cozinha é mais clara, mas tudo bem. Deus é muito perfeito tudo que ele faz, gente. Tudo que ele faz. Eu acredito que Deus permite muitas coisas. Porque a gente precisa ser fortes. Porque a gente precisa ser fortes, sabe? Na vida. Em várias questões da vida, né? A gente precisa ser forte. Deus precisa de guerreiros. Pessoas fortes. Pessoas que não vão desistir de qualquer coisa. Pessoas que não vão desistir na primeira dificuldade. Deus precisa de pessoas fortes, sabe? Pessoas que sejam fiéis. Então, por isso... Eu acredito que por isso ele permita que a gente passe por essas coisas, sabe? Não é pra passar por uma dificuldade e a gente cair, sabe? É pra passar pela dificuldade, a gente vencer a dificuldade, ficar mais forte. E tá pronto pra próxima, sabe? Então, assim... Como eu falei, né? Já teve tempo que a gente não teve nada pra comer, gente. Não tem dinheiro. Mas tem comida na geladeira. E eu glorifico muito a Deus por isso, gente. É uma bênção. Toda vez que eu faço comida assim, sabe? Que eu olho e falo, cara... Deus, obrigada, Senhor. Muito obrigada, gente. Enfim. Espero que nunca falte na minha nem na sua casa. Em nome de Jesus. Porque é o mínimo, né, gente? Nossa comidinha é o mínimo. Eu vou colocar a comida das crianças aqui do Willian. Eu vou chamar eles pra comer, tá bom? Na casa de vocês, vocês colocam a comida de todo mundo. Aqui, gente, quem cozinha põe a comida. Não deveria, né? A pessoa já cozinhou. Mas deveria sim. Tanto que em restaurante, né? Quem emprata é a pessoa que cozinhou, né, gente? Porque eu acho que a pessoa que... Nem sei se é isso, né? Mas eu já vi muito chefe que cozinha empratando, né? Porque senão, gente... A pessoa que cozinhou, ela já tem ali na cabeça dela... É... Do jeito que ela quer servir, né? Então, é isso. Às vezes eu faço a comida e eu peço pra ele botar a comida das crianças. Nossa, ele bota nada a ver do que eu pensei. Tipo assim, eu faço um franguinho cozido com arrozinho e tal. Aí eu quero que ele coloque um caldinho no arroz e tal. E aí põe tudo ao contrário, gente. Mas enfim, vou cortar o... Eu vou cortar esse frango aqui pra depois queimasse, gente. Pronto, ó. Aqui do Nicolazinho. E aqui o da Laura. Coloquei mais feijão pra Laura. Mas não tem problema não, gente. Aí eu vou colocar um copinho de água, né? E vou chamar eles pra comer, tá? E vou colocar o meu e o do Willi aqui. Pronto, gente. Olha que comidinha linda. Coloquei um pouquinho de arroz só embaixo da salada ali. E não vou colocar feijão, não. Vou comer só isso aqui mesmo, gente. Porque eu já comi demais hoje. Coloquei muita salada, mas tá bom. Agora eu vou jantar. Gente, já terminamos de jantar. E estamos comendo aqui o chocolate com morango. E foi muito engraçado, gente. Eu dei dicas pra eles pra ver se eles acertavam. O que seria a sobremesa, né? Ninguém acertou. É impossível acertar. Mamãe, eu já vi a calaí. Eu já tocarei. Aí o Willi falou que eu falei assim, que era azedo e doce. Que eu não fiz, eu montei. E que não tava bonito, era feio. Aí o Willi achou que era mousse de limão. A Laura falou que era fine. Que ele fine com açuquinha azedinho. É verdade, ele é azedinho. E o Willi falou, só pode ser chocolate. Do nada, gente. Acertou sem querer. Mamãe. Até melão seca, não sei. Pra melão seca pra você. Uma geladinha. Pra você ficar com calor, meu amor. Pra refrescar sua alma. Quer? Amores, vim finalizar o vídeo. Como sempre, eu nunca finalizo, gente. Mas é porque eu sempre acho que eu consigo gravar mais coisas, sabe? Acaba que eu começo um outro vlog, né? E eu falo, não, esse tá bom. Vai ficar muito grande se eu gravar mais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.